Eu vou iniciar a pintura utilizando o lápis Ivory, que é esse tom de marfim, que é a cor mais clara para fazer essa base inicial da pele. E após o lápis Ivory, eu vou utilizar o rosa escuro. Eu estou mostrando para você em vídeo qual é o lápis em questão, no entanto, eu estou mencionando mais de acordo com a cor, na realidade, para que você consiga associar de uma maneira mais fácil. Mas aí está aí para você o código do lápis, a linha dele e tal. No caso, esse aqui é um lápis pastel seco da Carandache. É para pigmentar um pouco mais essa pele, para não ficar tão clara, porque o Ivory, como você viu, é um tom muito clarinho que quase não fica perceptível, se comparado ao branco do papel. Após utilizar o lápis rosa escuro, é como se fosse um rosa misturado com um pouco do marrom no mesmo lápis, por isso que dá essa tonalidade mais neutra, não fica nada tão saturado. Eu utilizei ali o esfuminho para espalhar esse giz e fazer uma mesclagem, depois vou trabalhar com um pincel de linha de maquiagem para fixar mais o material e deixar um aspecto mais uniforme para acabar de construir essa base da pintura inicial aqui. Vou trabalhar agora com o lápis ocre para saturar mais essa pele, deixando ela com um leve tom de temperatura mais quente, assim como você já está vendo nas regiões que estão prontas. Lápis pastel, esfuminho, pincel, até chegar em uma base da pintura que eu acho que já está bacana para utilizar o lápis de cor. Isso aqui vai proporcionar com que eu não tenha que utilizar tanto lápis de cor assim através de tantas camadas, facilitando mais a pintura, fazendo com que eu consiga ir mais direto ao ponto, otimizando o meu tempo e maximizando o meu desempenho. Eu utilizei o ocre queimado e o marrom claro, passei esfuminho e pincel, você já consegue perceber que essa pele vai ganhando mais em cor. E um lápis aqui muito legal que eu vou utilizar bastante é esse tom de cinza mais claro, que ele puxa para um cinza frio, que ele é legal para corrigir algumas marcações que por acaso você achar que não ficou legal e tal. Que é o caso agora da textura da pele. Eu vou iniciar a pintura da textura da pele, aqui abaixo do olho, utilizando esse lápis marrom tom médio para fazer as demarcações da textura da pele, aquelas ruguinhas de expressão do olho, da parte da pálpebra inferior. E vou utilizar esse cinza claro para suavizar, para meio que esfumar mesmo os efeitos que eu construí com o lápis, deixando um aspecto mais sutil. Isso aqui é o final da pintura e dá toda uma diferença, tá? Vou trabalhar um pouco também com esse tom de marrom, esse mesmo marrom, daqueles entornos do nariz, onde tem um pouco mais de sombra, passar um rosa mais escuro, o ocre queimado. Eu vou corrigir a pintura com esse cinza claro bem de levinho para tirar algumas marquinhas que eu não curti tanto, que eu achei que não ficaram tão legais assim. Você vê que de fato ele corrige, porque ele mistura, ele mescla e elimina algumas pequenas imperfeições. Vou trabalhar com esse tom de rosa claro para puxar já em degradê, naquela transição da ondulação da parte de profundidade do nariz para a parte da pele, aquela passagem do tom. E esse tom de creme também para corar mais a pele. Vou aplicar algumas texturas bem sutis com esse tom de ocre, para não ficar nada muito também discrepante ou algo exagerado, fora de contexto. E volto com o lápis creme para clarear. Esse lápis creme, ele tem quase que a mesma função do lápis cinza claro. No entanto, o cinza claro, ele deixa algo mais natural no sentido de não interferir tanto assim na cor, não influenciar tanto na cor. Já o tom de creme, você nota e você percebe que ele pega um pouco mais. Agora eu vou realçar as texturas do olho, aplicando um pouco do rosa escuro, seguido desse rosa pink, que é como se fosse quase que um rosa salmão, naquela parte da pele do olho, naquela transição do olho para a pálpebra inferior, do entorno. Seguido do lápis marrom novamente, e um pouco do ocre queimado. E estou utilizando agora aqui esse lápis rosa escuro para prensar mais os pigmentos do pastel seco, do lápis de cor, nesse canto aqui do rosto, fazendo com que fique algo mais uniforme, com aquele aspecto mais natural da pintura em si. Vou aproveitar esse mesmo lápis para fazer algumas texturas de pele, nessa região que eu deixei mais clara. Esse aqui é um ponto da pele que tem mais volume, então por esse motivo eu preservei mais naquela base feita com pastel seco. No entanto, também vou utilizar lápis de cor aqui. Trabalhei com cinza claro para fazer algumas correções. Utilizei novamente o ocre queimado para corar mais essa pele. Geralmente eu utilizo o ocre queimado um pouco mais deitado, só para pigmentar a pele, não quero que ele fique tão exagerado. E vou corrigindo, camada sobre camada, voltando com rosa mais claro, com ocre. Utilizo novamente aquele tom de rosa mais puxado para um tom de carne, que é mais escuro, para acrescentar mais textura, para realçar mais os detalhes da pele. Um pouco do creme para fazer aquela prensagem da cor, selando mais a pintura, deixando aquela sensação mais uniforme. Eliminando aqueles pontinhos brancos que possam ficar na pintura. Vou finalizar por último com lápis branco, fazendo alguns pontinhos de volume de pólos da pele. Se você quiser conhecer o meu curso voltado para a técnica mista do pastel seco com lápis de cor, eu vou te convidar a clicar nesse primeiro link da descrição. Me chama lá no WhatsApp, vou te explicar melhor como funciona o curso. Até o próximo vídeo. Falou!